Tudo pronto, meu nome é o secretário, boa noite. Boa noite, tudo pronto. Fizemos uma operação em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, com a Via Bahia, com a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Então vocês podem observar aqui na frente do parque um isolamento completo com defensas de cimento para que não haja nenhum tipo de conflito na saída dos ônibus em direção à BR-324. Nesse corredor, que é tão somente de pedestres, não se passa veículos, a não ser os oficiais. E vocês podem observar que todo aquele que adentrar o estacionamento aqui do parque já sairá na noite cerqueira. E na noite cerqueira nós colocamos dois equipamentos. Um PMV, mostrando que o lado da faixa esquerda, devidamente sinalizado com cones também, é para o ônibus, para que o coletivo tenha mais fluidez. E nós temos também um radar inteligente, mostrando que a velocidade máxima da noite cerqueira é 60 km. E quando passa de 60, ele acusa. Nós estamos com 12 prepostos, tanto na frente do parque como na lateral da noite cerqueira. Tudo devidamente monitorado, tudo muito seguro. Então, você que está nos ouvindo e nos vendo agora, venham para o parque, porque a exposição está muito boa e está muito segura. E também o estacionamento que o senhor inovou, pelo outro lado também, já vem, já entra direto também no estacionamento. Não é isso, secretário? Exatamente, para evitar exatamente esse conflito com a BR-324, como todos nós sabemos. É uma BR que tem muito fluxo de veículo, muito veículo pesado. Então, eu acho que a segurança está muito boa. Apenas, Paulão, é pedir para as pessoas terem consciência, dirigirem com cuidado, com cautela, não beberem e dirigir, porque a nossa decisão no trânsito é que faz a diferença no resultado. E o senhor, inovando cada vez mais na superintendência de trânsito, eu chamo o senhor o verdadeiro secretário, subsecretário, que tem trabalhado com muita ênfase, com muito profissionalismo, e o senhor agora, todos os domingos, com aquele trabalho importante com a imprensa, com todas as pessoas, com aquele momento de lazer. É verdade, Paulão, estamos inovando, é o projeto Via Livre das Escolas, é o Rua Viva, e dentro, em breve, muitos outros projetos serão apresentados para vocês da imprensa, que são realmente o grande instrumento de comunicação com a nossa sociedade.